O objetivo principal da messiânica sempre foi criar o homem verdadeiro. Naturalmente, torna-se quase impossível gerar de imediato seres tão maravilhosos. Faz-se ainda necessário a existência de alguns princípios doutrinários, mas a meta primordial está além de um nível superior. Daí, o motivo de eu falar que a messiânica não é apenas uma religião. Como até agora não apareceu outro movimento tão extraordinário visando ao bem da humanidade inteira, fica difícil fazer com que todos entendam o verdadeiro objetivo da messiânica. Nem mesmo na eficácia do jorei como um método de cura integral das doenças as pessoas acreditam. Embora, diante de resultados evidentes, a maioria quer entendê-los apenas através da lógica, usando, portanto, um método inferior de interpretação da verdade. Não conseguem admitir que os fatos são superiores. De outra parte, os intelectuais, em vez de pesquisarem, simplesmente negam porque não encontram explicações coerentes com a sua maneira de pensar. Daí, surgirem grandes obstáculos impedindo a aceitação plena do jorei. Quando, porém, for entendido de verdade, ninguém vai conseguir abandoná-lo e o principal objetivo messiânico será, então, compreendido por todos nós. Entenderam ou não? Boa tarde, pessoal. Boa noite, já. Inverno, mas se tivermos que ligar o acondicionado, que está um calor tremendo aqui hoje. Hoje a gente está com uma equipe nova aqui, em Dedicante, na sexta-feira. Muito obrigado, viu? Então, o objetivo da messiânica é criar o homem verdadeiro. O homem verdadeiro o que é? É um homem sem mágoa. O homem ligado direto, ligado direto com Deus. Esse é o homem verdadeiro. O pessoal não faz maldade, não faz malcriação, não come besteira. Você entendeu? Tudo para ele é alegria, está sempre alegre, está sempre feliz. Difícil, né? Nossa, como é difícil, nossa. Nossa, eu todo dia de manhã eu saio para trabalhar, eu falo assim, eu vou ter paciência hoje. Mas aí, entra aquele senso, às vezes, meio de injustiça, de querer as coisas certas, e aí você começa a ficar incomodado durante o dia. Mas também está errado, porque se tem coisa errada, é porque está limpando, porque está purificando. Você entendeu? Então, esse que é o caminho da criação para o homem verdadeiro. A gente fazendo esse nosso trabalho, ele está falando da doença, né? As pessoas veem a cura, né? E mesmo vendo a cura, muitas vezes, não acreditam, né? Você lembra? Tinha um caroço, mamãe, sua. Né? Tinha um caroço aqui no pescoço. Um caroço. Entendeu? Preocupado. Começou a receber jureiro, o caroço sumiu. Uma das filhas virou uma senhora, cara. Mas, a mãe não ficou, né? Ela até aceita, jurei e tudo, mas não foi isso que mostrou. Mostrou mais para nós, que estávamos fazendo. Então, muitas vezes, você vê um milagre, para você entender que aquilo é um milagre. Você entendeu? Quando a gente vai lá e a nossa plantinha cresceu e você tira aquela plantinha lá do chão, tira aquela mandioca do chão, você fala, poxa. Aí a pessoa fala, é porque a mandioca nasce em qualquer lugar. Entendeu? Mas, engraçado, né? Para mim, a alegria, quando eu vi outras pessoas, que não são messiânicas, que estiveram visitando o sítio e ajudaram na colheita, a alegria e felicidade delas, tirando a mandioca. Foi naquela última leva que veio tanta mandioca, porque eu falava para eles, chega, chega, não, não, só mais essa aqui, só mais essa aqui. E a mãe tirava. Entendeu? E, para eles, assim, aquela alegria de ver o resultado da natureza de um trabalho simples. Entendeu? De um trabalho simples. Então, nós, nosso trabalho é justamente nos tornarmos homens, mulheres perfeitas, né? E ajudar os outros a que se tornem também, né? Se a gente for imaginar lá atrás, né? Para quem conhece um pouquinho do Brasil, quem já viajou um pouquinho, né? Aí você fala assim, pô, como é que o cara chegou lá em Belo Horizonte? Né? O português chegou na beira do mar aqui. Alguém foi abrindo caminho, né? Para o outro ir. Como é que a gente chega lá em Miracatu? Alguém abriu uma estrada para a gente chegar. Né? Como é que se faz plantação da agricultura da grande natureza? Mexu o samba abriu um caminho para a gente. O caminho está aberto. Agora a gente tem que trazer os outros. Né? Você chegou agora, eu estava falando do nosso plantão de sexta-feira aqui agora. Tem gente nova no plantão. Entendeu? O plantão está reforçado agora. Então, a gente tem que trabalhar espiritualmente, para que as pessoas ligadas espiritualmente venham conosco, para que venham aqui receber luz, receber joreio, conhecer ensinamento, que é muito gostoso. Entendeu? Mexu o samba trabalha, gente. Então, olha, eu vou falar aqui. A porta da sala de oferenda soltou. E ficou lá. Né? Ah, tem que fazer esse... Tá bom. Aí eu subi lá. Bom, vou usar a parafusadeira. Aí ele foi buscar a parafusadeira. Aí nisso chegou o outro com uma chavinha de ferro. Eu falei, ah, já vou fazendo com a chavinha de ferro. Tinha oito parafusos em cima. Eu peguei um parafuso e comecei a soltar. Eu soltei aquele parafuso e saiu tudo. Era só aquele que estava fazendo tudo. Se eu começasse pela ponta, eu ia soltar todos os parafusos. E não eram aqueles parafusos. Então, mexu o samba, ele falou, solta esse. E eu soltei. E disse, foi aquele. Entendeu? Aí, olha, aqui há dois minutos. A gente agora achou o caminho para poder botar a porta no lugar. Né? Então, eu acho que essas pequenas coisas, a gente tem que estar atento. Que tenha a mão do mexe samba. Né? Essa semana eu estava um pouco exausto do trabalho. Porque eu trabalho o dia inteiro. Depois eu venho para o plantão da igreja aqui. Para fazer o plantãozinho das cinco horas em diante. Né? E esse fim de semana, eu falo assim, acho que eu vou descansar um pouco esse fim de semana. Né? Mas a gente tinha encomenda de mandioca para ir buscar. E aí há um cliente que a gente tem novo. Né? Um restaurante muito famoso aqui, da de Santos. Que ele viu a forma que a gente planta e se interessou pela mandioca. Né? E disse que estava fazendo sucesso a nossa mandioca lá no restaurante dele. Tá? Então, a gente tinha esse compromisso de, não, vamos lá. A gente vai buscar a mandioca e dedica um pouco, né? Mas eu estava realmente... Fala assim, poxa, eu queria dar uma... Descansar. Descansadinha. Só nesse sábado, pelo menos, né? Aí, tinha um sobrinho meu que estava para aquele lado lá. Que trouxe a mandioca e já está aqui a mandioca. Olha que maravilha. Você entendeu? Quer dizer, então, na hora de trabalhar ele dá força e na hora de descansar ele também... Colabora. Fala assim, não, realmente. Eu acho que ele pensou, realmente, você está um pouco cansado. Vou te dar um sossego nesse fim de semana, né? Porque a gente fica assim, a gente não quer descansar, a gente quer continuar. Né? Mas isso é a coisa que vai estar acontecendo. Entendeu? A gente fica muito feliz, por exemplo, quando o pessoal lá de Angola manda as fotos para a gente. Eu não sei se eu coloquei as fotos no grupo para vocês. Coloquei? Coloquei. E eles estão lá se organizando, começando também, seguindo a gente. Por quê? Porque esses ensinamentos que a gente fala, eles são muito abertos. Eles realmente falam aquilo que o Mestre Salma ensinou. Entendeu? E, às vezes, a gente está fazendo coisa que a gente não sabe de onde vem força. Mas vem, né? Entendeu? Então, eu acho que é isso que é legal, isso que é bacana, isso que a gente tem que passar para os outros. E, como ele fala no ensinamento, a gente tem que provar para saber se está doce ou se está salgado. Entendeu? A gente tem que provar o ensinamento. A gente tem que vivenciar o ensinamento. Né? Se você nunca casou, você não sabe o que é vida de casado. Se você nunca teve filho, você não sabe o que é ser pai e ser mãe. Entendeu? Você tem coisas que só vivendo, que você sabe o que é. Né? Quem nunca teve dor de dente, não sabe o que é dor de dente. Agora, quem teve dor de dente, sabe o que é dor de dente. Você fala de dor de dente, entendeu? Quem já teve problema de rim, aquela dor de rim, né? Eu nunca tive, Deus me livre. Mas, quem já teve, entendeu? Dizem que a pessoa rola no chão. Então, essas coisas que a gente tem que estar sempre atento. Ensinamento de Mestre Sama é uma vivência. Né? Ele fala dos intelectuais. Né? Eu era metido em intelectual. Eu não acreditava em nada disso, não. Você via-se falar para mim de... Entendeu? Mas... A ministra Silvia teve uma alergia no corpo dela todo. Estourava umas urticárias enormes. A gente ficava super preocupado com o que fazer. Ia no monte de médico, tomava um monte de remédio. E nada, resolvia. Você paga água aqui? Tá bom. Entendeu? Até que, ela começou a receber jorei. Eu já contei essa história. Saiu um furúculo. E saiu a porcaria. E ela ficou boa. Aí, na minha cabeça, o que que é isso? Ah, recebeu jorei. Mas, o que que é isso? Né? Então, ela ia na igreja receber jorei. Eu ia de luto. Aí, o pessoal falava. O senhor não vai receber jorei? Não, não quero. Eu não recebia jorei. Entendeu? Até que um dia... Vamos lá. Até que um dia, uma senhora falasse assim. Olha, é como se fosse assim, sabe? A sua esposa toma um banho, está cheirosinha. O senhor trabalhou o dia inteiro e vai dormir fedido do lado dela. O jorei é uma limpeza espiritual. Ela está limpando, o senhor não está. Então, não quer experimentar? Tá bom. Eu fui só para agradar a mulher, sabe? Com toda sinceridade. Mas, a minha curiosidade começou a querer entender. Aí, eu comecei a ler, ler, ler. Hoje, eu sou um pouco preguiçoso para ler, tá? Confesso para vocês. Mas, antes de me tornar messiânico, eu li tudo que tinha direito, eu li. Porque eu queria entender. Então, quando eu virei messiânico, eu purifiquei, porque eu queria saber, entender. Minha garganta fechou. Fiquei cinco dias com a garganta fechada. Não conseguia engolir a saliva. Gerou até uma polêmica, porque minha mãe falou que ia pôr fogo na igreja se eu morresse. Mas, eu queria entender como que isso é. Funciona. Como eu poderia saber se funciona? Minha garganta fechou. O pessoal falava, ah, tem que ir ministrar de orelha. O ensinamento falava. Aí, alguns membros falavam, não, 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 você tem que ir no hospital, tem que tomar surda. Eu falei, eu não vou nada. O ensinamento falou que não. Eu não compro. Confio. O que vai acontecer é o seguinte. Se eu morrer, eu vou desmascarar a mexução. Está errado. Não funciona. Mas, se limpar, eu põe a mão no fogo. Entendeu? Então, essa aqui, às vezes, é a diferença. Você fala assim, ah, mas por que eles acreditam tanto? Porque a gente testou. A gente pôs à prova. Entendeu? Você falou assim para mim, ah, se plantar mandioca, vai nascer? Vai nascer. Eu plantei, eu vi, nasceu. Vai nascer. Pode ser que não nasça a maçã, porque lá não é o clima. Deus não fez aquele clima, talvez, para nascer a maçã bonita, como nasceria, por exemplo, lá na Argentina, sei lá. Entendeu? Cada coisa tem a sua, tem o seu momento, né? Aqui a gente, quando chega no Natal, não come aquelas frutas secas, aqueles negócios todos. Aquilo o pessoal come lá na Europa, porque lá é inverno no Natal. Lá cai neve. A gente tem que comer o que aqui no Natal? A gente não tem que comer melancia, a gente tem que comer abacaxi, né? A gente tem que comer coisa fresca. Entendeu? Papai Noel aqui tem que botar bermuda e camiseta, porque aquela roupa de Papai Noel, para quem eu que já me vesti de Papai Noel, entendeu? É um negócio terrível. Então, a gente tem que entender o que é o nosso habitat aqui. Porque para Meshussama, a regra dele é para aquele local, embora seja mundial, mas a lei da natureza, peixe não nada na areia, nada na água. Peixe de água salgada, se você jogar ele na água doce, ele vai morrer. Porque ele é. Entendeu? Então, o ensino, a Zen Ben Sérgio, ela fala, cada qual ocupando o seu exato lugar. Né? Aquele ditado, né? Cada macaco no seu lugar, cada um no seu quadrado. É isso? Lá do lado, lá do lado, cada um no seu quadrado. É exatamente isso. A gente acha que todos os membros têm que ser iguais. Não, não é. Um tem uma facilidade de manutenção, o outro tem uma facilidade de fazer jorei, de achar o ponto focal, o outro tem uma facilidade de falar sobre o ensinamento, o outro tem uma facilidade de convidar as pessoas para vir conhecer. Todos são importantes. É um time. Entendeu? Você querer que o goleiro faça gol, tinha o Rogério Semi que fazia, mas não é o normal. Entendeu? Como o atacante não defende. Né? Cada um tem a sua habilidade. Cada um é usado pelo mestre do Samba para uma coisa. Então, é isso que a gente tem que estar atento, que é entender esse objetivo da messiânica, que é aprimorar o homem. A gente aprimorando, está mais pertinho a ver lá. Ruindo do céu na terra. Né? E quantas vezes a gente não chega aqui, cansado espiritualmente, pesado espiritualmente, a gente sai daqui tão gostoso, tão levinho. Né? Tão gostoso quando sai. Né? E hoje, para quem não sabe, para mim não acabar aqui, deixar o nosso parabéns ao vivo, ministro Márcio, que está fazendo um trabalho tão maravilhoso com as aulas. Tá? Obrigado.